Vamos dar um pequeno exemplo de como pequenos detalhes poderão ter um grande impacto na capacidade de gestão, modificação e atualização de código ao longo da vida de desenvolvimento de um programa. Vamos supor que um programador, um bocadinho endiabrado, fornece um método chamado Obter Giz a partir de um certo peso fornecido. O detalhe que torna isto verdadeiramente diabólico é que devolve mais informação do que é necessária. Nós pedimos um certo peso de Giz e obtemos explicitamente com uma lista de paus de Giz. O Amadiz Programador fica todo satisfeito e trata de começar a utilizar este serviço. O Amadiz cria uma lista de paus de Giz, acede ao gabarito, pede 10 gramas de Giz e guarda isso na variável o meu Giz. O problema é que este Amadiz, na sua equipa de programação, pode ter um pequeno demónio chamado BLEAL e o BLEAL, a partir do momento em que se sabe que o Giz está guardado como uma lista de paus de Giz, vai tirar partido disso e para outro efeito qualquer vai contar o número de paus de Giz. Ora, isto é o Marte e Manho. Porque a partir deste momento, se for necessário passar a fornecer o Giz, não em paus de Giz, mas em qualquer outro tipo de dados, qualquer outra estrutura, se Giz em pó, por exemplo, se Giz em caixinhas, essa alteração já afeta todo o programa. Porque o Amadiz só queria trabalhar com 10 gramas de Giz. Venham, como vi, os 10 gramas servem. O BLEAL precisa de mais. Precisa que o Giz esteja numa estrutura que possa ser contada. E, provavelmente, está à espera que essa conta seja uma conta de paus de Giz. Portanto, quando o Lúcifer quiser passar a fornecer o Giz de maneira diferente, quando se der a biblioteca de origem, está tudo encravado, o programa tem de ter alterações de fundo. Portanto, entre as técnicas que vamos aprender nesta unidade curricular, podemos aprender a ser mais angelicais. Neste caso, o programador Anjo tem o cuidado de definir o que é chamado de interface. E essa interface diz que existe algo que tem peso. E que algo que tem peso tem um número inteiro. Portanto, quando fornece o método obter Giz, que receberá o peso de Giz pretendido, obter Giz, devolve algo que tem peso. Desta forma, quando o companheiro que vai programar com a ferramenta que o anjo lhe deu, acerta ao anjo e lhe pede para obter Giz, que vai receber algo que não sabe ao certo o que é, sabe sim que tem peso. desta forma fica o diabo e o belial irritado e a fazer o banguito, porque mais não podem fazer. Este obter Giz só pode ser usado para aquilo que foi concebido. Esta unidade curricular abordará várias técnicas, todas pretendendo atingir este desiderato em relação de problemas de liberdade de gestão do programador.